José Ramizorta, a sua sugestão, e a residência, meteu o dia e o dia, terça-semana. Tu e Ramizorta, a sua idade, a sua cota, a sua crise política, mas a coligação do governo de forma a ONU, pelo serviço a Muto, que o governo de forma a grande inclusão, o governo Unidade Nacional. Além de, a coligação da liderança, o senhor Tauru Matangruac, foi a oportunidade de rodar o primeiro-ministro, o nono-governo. Tinha toda uma entrega para uma ONU, uma carreira, situação de emergência. Conforme, nem se era uma catéria, a uso de Bané, Bacira, a Cneac, Bacira, a outra, Bacira, também a lei é partido político, a lei é poder, não é o belo apelo de Bacira. O povo adorme ser o todo, e confia na ONU, a nossa liderança, também a lei é o tempo difícil, o rai é naquilo, o tsunami é muito bom, e a gente não vai ser o outro. O diplomata senhor não considera a visão que não tem que ser o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro é o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro é o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é o primeiro-ministro. O presidente da República Caracaré, Atene, SEMAC, BELÉ, garante estabilidade, BAUÊ, não é SEMAC, é a maioria absoluta. E em 2017, Fertlin, PD, lá é a maioria absoluta, o governo mono, também é, mas o governo dirigiu, de hoje, Tauro Matarua, que é 2018, setuir, lógica, raciocínio, e também. Mas, da lá, agora, ainda tem que não, ainda, para a solução pragmática, solução política, a velha, caro demais, lei, constituição, e tarefa. A situação de crise exige o lufato, exige humildade, exige coragem. Entretanto, Eter Sané, presidente de coligação Aliança Maioria Parlamentar, Cairala, Sanano Guzmão, declara, coligação FONB, forma, Ruz e Partido Nen, anessant CNRT, PD, CUNTO, PUDD, UDT, no Frente Mudança, se la fofate, em Bafretlin, o PLP, a TUCUN. Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, ZMN.